Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu quero aqui hoje falar exatamente desse esforço que vem sendo empreendido pela nossa equipe econômica no que diz respeito à condução da macroeconomia e às atitudes para que nós tenhamos um casamento perfeito entre o que acontece com a macroeconomia, os investimentos, as aplicações, o desenvolvimento econômico local e a expectativa de crescimento em nosso país. Eu quero começar, inclusive, aqui dizendo da minha satisfação da forma como o Banco Central tem atuado. Ao fixar em 0,25 o reajuste da taxa básica de juros, em sua reunião na semana próxima passada, o COPOM, o Conselho de Política Monetária, surpreendeu o mercado, que contava com uma taxa maior, principalmente para engordar as motivações especulativas e, portanto, eu diria até, ainda que acusando esse golpe, o mercado recolheu-se ao silêncio na esperança de dias melhores para o ganho fácil do chamado investimento, entre aspas, financeiro. Eu diria que suas dores foram, em parte, tomadas pela mídia. Em uníssono, editoriais e comentaristas carimbados como a serviço dos interesses dos especuladores, dedicaram-se a criticar o Banco Central, apontando o reajuste de 0,25 da Selic como sinal de frouxidão, meu caro líder Romero Juca, dizendo que havia frouxidão da autoridade monetária no combate à inflação.